Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E o dicas e receitas de mãe de hoje traz para vocês essa maravilha, bolo de chocolate simples, uma receita gostosa que a criançada vai gostar muito e você também. Mas se você quer acompanhar essa e outras receitas e não é inscrito, inscreva-se em meu canal, ative o sininho para notificações sempre que postarmos um vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal, compartilhe meu vídeo à vontade. Vamos à receita! Bom pessoal, na bacia eu vou colocar dois ovos inteiros, três quartos de xícara de óleo, uma xícara de chá de açúcar cristal, você pode usar refinado, lembrando que a minha xícara é de 200 ml, uma xícara de achocolatado. Agora eu vou bater isso tudo aqui na batedeira, vou misturar tudo, você também pode estar usando o liquidificador ou pode estar batendo à mão também. Tudo misturado, lembrando que o achocolatado é de sua preferência. Agora eu vou colocar uma xícara de leite quente, vou misturar tudinho aqui e já volto com vocês. Agora eu vou colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo e vou bater novamente. Olha como ficou a textura da massa. Lembrando gente, que se vocês quiserem pode estar usando o chocolate 32 ou 50%. Já tenho uma forma aqui untada, polvilhei um pouco de chocolate e um pouco misturado com farinha de trigo. A minha forma tem 30 por 22 e 4 de altura. Agora por último eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó químico. vou misturar. Agora eu vou levar esse bolo para assar, essa massa para assar. Ele vai ficar aproximadamente entre 30 e 35 minutos no forno. Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus ou assim que você enfiar um palito ele saia limpo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, enquanto o bolo está assando, aqui na panela eu coloquei meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e botei achocolatado. Aí você coloca seu gosto. Eu coloquei 4 colheres de sopa de achocolatado. Agora eu vou fazer o brigadeiro mole e vou deixar reservado até o bolo ficar pronto. Bom pessoal, e o nosso bolo já ficou pronto. Eu fiz furos com a faquinha para poder o brigadeiro mole que nós deixamos reservado entrar no meio da massa. Agora eu vou despejar o brigadeiro. Já despejei o brigadeiro. E brigadeiro sem granulado não é brigadeiro, né gente? Eu vou colocar granulado. Agora eu vou cortar para mostrar a vocês como que ficou. Olha, gente, bem fofinho. Muito macio, gente. Essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até a próxima.